Música Holanda da Porta Timor-Oan na Inlima, mas Timor-Leste, também viola regra imigração. Autoridade de Segurança e Serviço de Imigração na Holanda, a ruca fila Timor-Oan na Inlima, composto do Siaman e Inan no Oan na Intolo. Timor-Oan, Sira e Aeroporto Internacional Nicola Lobato, e é domingo, mais ou menos, do que o rito da der, também viola regra imigração holanda. Autoridade de Segurança e Imigração na Holanda, a ruca não é Sanulo, mas acompanha o Rússia Amsterdão, mas é Timor-Leste, não entrega a queda de Sira na Inlima para a Autoridade de Segurança e Serviço de Imigração no Polícia e Departamento de Investigação Criminal. Não é Polícia e Departamento de Investigação Criminal, a ruca de Timor-Oan na Inlima, com o Comando Geral do Penetelo e o Rural da Identificação. Tira a informação, Timor-Oan na Inlima, não é, sai o Cidile e a Tinarim, a ruca são essenciais, o objetivo é o Barreiro Unido, mas também a Portugal continua a valer viagem em Bolanda. E a Holanda, a Sira e a Copa, a sair do Barreiro Unido, mas também a Autoridade de Segurança e Imigração identifica no Rússia Amsterdão e a Timor-Leste. João Carlos, Dímen. Amém. Amém.